Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege e demais vazamentos Continuando nossa série de vazamentos, eu já mostrei aqui os dois novos operadores, o rework dos mapas E nós temos novidades no jogo, sim, vem aí, miras novas O mesmo hacker que conseguiu divulgar os operadores e o rework dos mapas também teve acesso às novas miras do jogo Olha só, que loucura, meu amigo A gente vai ter uma mira 1.5x, que é uma nova scope, é um zoom um pouco maior do que a COG E uma scope 2.0x, que é o dobro da COG Já é um pouco mais de zoom, já é um pouco mais de visão A gente não sabe se isso vem só pro ataque, se alguns defensores também vão ter acesso a essa mira Fato é que a gente vai ter agora a 1.5 e a 2.0 do jogo Então aqui a gente consegue ver na prática como serão essas miras Do lado esquerdo você tá vendo a mira 1.5x, que aparece lá muito zoom Até porque o sujeito na hora de capturar essa imagem mirou numa parede Aí não tem profundidade, não dá pra saber, a mesma coisa acontece com a mira 2.0 É um zoom maior, só que a imagem foi mal capturada Deveria ser num corredor, alguma coisa assim que a gente conseguisse notar a diferença Mirando uma parede, não tem como ver Mas fato é que teremos duas novas miras zoom São duas ACOGs até mais fortes que a COG E aí eu fico na expectativa pra saber Será que a COG continua ou ela vai ser substituída por essas duas opções? Acho que ela continua, né? O que você acha? Comente aqui Vamos debater sobre esse assunto Mas não é tudo, meus amigos, não é tudo Tem uma nova mira holográfica e uma nova red dot Sim, temos miras novas pro jogo sem zoom Agora eu refaço a mesma pergunta Será que essa holográfica e essa red dot substituem as atuais? Porque dá uma olhada É assim que vai ser, ó Essa holográfica do lado esquerdo, ela tem um pontinho Ela é mais aquadradada, ela não tem aquele círculo Eu gosto do jeito que tá hoje Não gostei tanto dessa holográfica não Até porque eu sou meio holográfica Eu só jogo com mira holográfica E no ataque eu uso a COG nas armas que eu posso Na maioria delas E a red dot, eu pra ser sincero Não uso muito Pra mim não faz diferença Não mudou muita coisa Até parece que essa red dot aqui tem um pouco de zoom Mas não tem, tá? Agora eu fico na questão Será que eles vão substituir as miras antigas por essas novas? Ou elas serão agregadas ao jogo? Eu acho que elas serão agregadas É o que eu penso E por fim, nós teremos um novo menu de regulagem de sensibilidade Você tá vendo ali, vai ter avançado Provavelmente o outro jeito deve ser normal Que aí mantém só mirado e com ADS puxado Mas eu vejo que a gente tem algumas opções aqui Que eu confesso não ter entendido muito bem A gente tá vendo que é mouse e ADS Ou seja, isso obviamente foi vazado no PC Mas eu tenho certeza Que isso vem pros consoles também É uma mudança que vem pro console E aí você vê que a primeira opção ali Standard tá apagado Porque aí são duas opções A preferência Standard, que é a padrão E a avançada Como tá avançado, ele desabilita Se você deixar padrão É o jeito que tá hoje Você coloca ali o ADS 30, 50, né? Que é o mirar É atirar com mira Então atirar com mira, 50 Tá o caso dele aqui Se você colocar no avançado Ele desabilita o 50 E aí você tem que configurar mira por mira E aí 1x O que que eu imagino? Que é padrão, né? Que é a mira tipo holográfica Red Dot, não sei o que 3x Ele tá aumentando 3 vezes E eu não sei se tem tantas miras assim Pra aumentar 3 vezes Eu acho que 3 vezes a sensibilidade Aí isso deve se aplicar A primeira zoom Que seria 1.5 4x Seria 2.0 5x Eu imagino que é a arma do Glass 12x Aí eu acho que é Kali E aí você pode dar A regulagem de sensibilidade Pra cada mira Quanto mais zoom Teoricamente Menor a sensibilidade Pra você ter mais controle Já que você tá Fechando mais teu campo de visão Fechando mais a tua mira Você tem que ter mais precisão E menos velocidade Aqui nessa demonstração Acho que o cara que capturou Não faz ideia do que ele tá fazendo Porque ele fez tudo o oposto De qualquer forma Eu deduzo que seja isso Porque eu não vi, por exemplo Uma mira 3x 4x 5x E tá faltando A 2x No caso Que a gente viu no vazamento Então eu acho que a minha teoria Que faz mais sentido Bom, temos algumas novidades no jogo Que vão impactar sim a gameplay Porque são miras novas Eu achei legal Eu gosto de toda adição Que deixa o jogo Mais complexo Mais completo Curti muito Essas novas miras Estou muito ansioso Pra jogar com elas E... Só tô esperando Cara Eu acho que esse ano De 2020 Tem muita coisa legal Pra acontecer Muitas coisas Já deveriam ter acontecido Não fosse a pandemia Que atrapalhou O sistema de produção Porque os desenvolvedores Do jogo Muitos estão em casa Então O trabalho é mais lento É mais moroso E a gente sabe Que o jogo Tem alguns problemas Que já poderiam Estar em estágio De correção avançado O Ubisoft Tá trabalhando No hashtag SaveSeed Mas por conta da pandemia Tudo isso Ficou mais devagar Tudo isso Está se atrasando Mas eu tenho fé Que até o fim do ano No início do ano que vem O jogo vai estar redondinho Com todas essas novidades Com muita coisa bacana E eu tô feliz Tô feliz por conta disso E você? O que você achou Dessas novidades? Dessas mudanças? Dessas novas miras? Comente aqui na área De comentários Bem abaixo Que eu quero saber A tua opinião Eu vou ler todos os comentários E a gente vai conversar Tá bom? Então é isso pessoal Um forte abraço Ah, não esquece de deixar o like O like é importante rapaziada Um forte abraço E eu fui Tchau Tchau